...em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E para quem não percebeu, a ação já começou. Meteu a bola ali na ponta. Recebeu a bola. Lá vem o contra-ataque. Chegou junto, roubou a bola. Abriu o jogo lá na direita. Opa! Que beleza! Está aí o cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Eduardo. Lourenço. Quis fazer tudo sozinho. Experdiçou uma boa jogada. Ele estava esperto no lance, hein? Lançamento por entre a defesa. Lá vem o tiro. Chocou. Gol! Achapecou.